A paz e a senhora que a pastora Esther Ribeiro no meu canal do youtube onde eu compartilho com vocês experiências se você ainda não me conhece eu sou a idealizadora da vigília culto na roça pra conhecer um pouquinho desse projeto entra aí nas nossas redes sociais e pesquisa culto na roça aqui no meu canal do youtube é um canal recente onde eu compartilho com vocês experiências ministeriais e pessoais também amém coisas que eu vivi que eu quero contar pra vocês quem saiba você se identifica e serve aí de reflexão pra sua vida amém eu vou deixando aqui embaixo as minhas redes sociais pra você seguir pra você acompanhar receber mensagem pregação reflexões e eu espero que você nos acompanhe amém não deixe de curtir esse vídeo que assim você nos ajuda a manter ele lá em cima e também se você não se inscreveu neste canal se inscreva aí Deus abençoe a sua vida então bora eu acredito que isso hoje o barulho tá demais eu tô a gente lembra de tirar o tema de hoje é algo bem específico onde que muitos pregadores ministros vão se identificar a nossa querida fila de oração quem é que nunca depois de uma ministração não recebeu uma fila de pessoas né pedindo oração e eu me lembro de quando eu era que ficava na fila de oração eu sempre falo isso nas minhas lives nas mensagens sempre quando na tarde da bênção e algum pregador usado por deus eu já ia na expectativa de receber aquela oração depois do culto e agora eu tô assim do outro lado da história né agora eu sou a pessoa que tô orando pelas outras na fila de oração e na fila de oração a gente aprende muito tem muita experiência porque a gente vê de tudo eu tenho certeza que se eu sentar com alguns ministros para conversar nós vamos ter muitas experiências para compartilhar um com os outros o importante é nós que somos servos de deus ministro do evangelho ministro da palavra de deus ter sensibilidade ao espírito santo e ele nos contar e nos trazer tudo que está no oculto e nos direcionar porque nós ali somos apenas instrumentos usados por deus né então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me aconteceram no momento da fila de oração respondendo algumas dúvidas que têm chegado até mim referente ao momento que estão orando por alguém então se você né deixa o ministério atua nesse ministério e tem dúvidas referente na hora de oração a libertação a discernimento do que está acontecendo talvez escutando um pouquinho das minhas experiências você tem aí uma resposta da parte de deus amém gente olha só preparei para vocês aqui um teatrinho bem rápido para contar o que aconteceu comigo uma vez para quem não sabe eu sou atriz também além de pregadora além de cantar tem o meu registro meu DRT parei de atuar alguns anos mas vou fazer alguns vídeos daqui para frente atuando tá bom? então confere aí o que me aconteceu na fila de oração paz do senhor irmã estava esperando aqui acabar a fila para poder falar com a senhora que eu queria que a senhora orasse para a minha menina aqui oi a paz do senhor posso? posso orar por ela vamos orar então para essa moça aqui é essa moça aqui mesmo mãe eu queria que a senhora orasse por ela porque ela está atentada demais essa menina está custosa demais está muito teimosa está difícil demais lidar com ela dentro de casa eu queria que a senhora orasse por ela para ver se ela parasse de ficar teimosa ah tá entendo mas eu queria te perguntar assim Deus tocou no meu coração para mim está te perguntando sobre o pai dela ele está aqui na igreja ele veio? não imagina que ela não quer saber do pai dela não estou pedindo para a senhora perguntar do pai dela estou pedindo para a senhora orar para ela porque ela está teimosa demais o negócio aqui é essa menina aqui que é teimosa demais eu não quero que ela venha perguntar do pai dela não amém então vamos orar né eu quero orar por essa jovem dizer que Deus tem me mostrado que tudo isso é falta de amor viu mãe? falta de carinho falta de atenção minha filha esse sentimento de vazio esse sentimento de rejeição no seu coração de falta do teu pai falta né de ouvir alguém para te aconselhar para te abraçar eu quero dizer que Deus te ama que ele tem esse amor ele tem esse carinho e você tem um chamado muito grande viu? vamos orar então? então deu para entender aí o que aconteceu? uma mãe que me procurou após o culto para que eu orasse para sua filha e ela queria exigir algo que na visão dela era o correto e para vocês verem que nem tudo é oração porque a palavra de Deus já nos diz que a mulher sabe a edifica sua casa muitas das vezes as pessoas querem apenas receber a oração mas não olham para dentro de si não procuram enxergar aonde que está errando aonde que está sendo falho e se muitas das vezes a gente né Deus nos mostra ali a verdade se a gente fala falta nos apanhar mas amém as pessoas não entendem que Deus ele é como o pai ele ama ele corrige e acha que sempre nós vamos receber palavras de amor palavras de conforto só que a verdade não é essa não bem essa foi uma das experiências que aconteceu comigo na fila de oração vou contar mais uma aqui que eu vou lembrando não quero que o vídeo fique extenso eu lembro que uma outra vez que eu estava na fila de oração veio um jovem falar comigo pedir oração na hora o Espírito Santo de Deus falou assim para mim pergunta sobre a mãe dele e aí tipo assim né o Espírito Santo falou eu já capitei eu falei deixa eu te perguntar antes de orar por você a sua mãe ela está aqui não não a minha mãe ela ela mexe com com feitiçaria com louco meu ai eu falei entendi entendi aí ele começou a me falar da situação dele do que ele estava passando e o que eu entendi na hora que o Espírito Santo de Deus pediu para me perguntar que aquele não era o momento de orar por libertação porque o diabo ele se aproveita muitas das vezes para tentar nos envergonhar e o que o diabo queria fazer naquele momento era um alvoroço se eu começasse a orar por aquele jovem ele já estava no estado assim de possessão tão grande por causa da legalidade da mãe dele dos trabalhos né malignos que ela se envolvia que eu não iria ali conseguir sair da igreja tão cedo orando por aquele jovem e eu falei eu falei para ele olha você precisa de ajuda eu falei olha essa oração essa sua ajuda ele é um processo ele é algo contínuo não é algo que vai ser instantâneo aqui e agora se você quiser ajuda eu posso te ajudar eu vou pegar o seu contato você pega o meu você me procura para eu juntamente com a minha equipe estar orando te aconselhando e te ajudando nessa batalha naquele momento eu fiz uma oração rápida com ele porque até se eu forçasse uma oração ali o diabo ia manifestar ia virar um alvoroço então tem certos momentos na fila de oração que o Espírito Santo te dá a estratégia tem muita gente que chega até a mim perguntando porque estava lá orando pelas pessoas pelos jovens e aconteceu isso aconteceu aquilo e não conseguiu conter e não conseguiu lidar com aquela situação porque é necessário discernimento gente deve ser incrível gravar um vídeo do começo ao fim sem cortar sem parar sem mudar de lugar deve ser muito bom então é isso eu fui numa igreja eu ministrei uma certa vez e após a ministração eu gosto de orar pelas pessoas e eu lembro que eu fiz uma oração de libertação e três ou quatro pessoas manifestaram eu fiz aquela oração rependi quando acabou eu fiquei surpresa era segunda-feira mas tinha cinco filas de oração cada fila de oração tinha umas cinquenta pessoas para receber oração e assim cada um tem a sua opinião e eu respeito amém não vou falar nada mais além disso mas contar a minha experiência e as obreiras ficaram com cada fila de oração os pastores da igreja e eu fiquei com a minha fila a minha tinha mais gente e se durante o culto no momento que eu orei pelas pessoas quatro manifestaram ali eu pensei numa fila de cinquenta pessoas se eu orar por libertação aqui eu não vou sair daqui hoje já tinha já era mais de dez horas plena segunda-feira então assim eu lembro que eu orei falei com as pessoas onde que eu vi que era libertação eu aconselhei e eu acredito que quando a gente quer libertação a gente vai atrás disso nós buscamos isso e essa é a mensagem que a gente tem que deixar então é isso vídeo rápido sobre as minhas experiências na fila de oração onde a gente vê de tudo acontece de tudo e todo dia a gente aprende algo novo que serve de experiência para a nossa vida amém?